Tablet SpaceBR Android 4.0, 8 GB de memória branco. O Tablet SpaceBR é ideal para acompanhar todo o seu dia a dia com extrema mobilidade. Com o sistema operacional Android 4.0, você terá um ótimo desempenho, além de acesso a inúmeros aplicativos. Este Tablet possui design robusto e imponente, contando com tela de 9 polegadas. Com a câmera integrada de 1.2 megapixels, você poderá registrar todos os seus momentos e compartilhar em suas redes sociais. Com a sua excelente memória interna de 8 GB, você pode guardar todos os seus arquivos sem nenhum problema. Este Tablet oferece ainda a conexão Wi-Fi, que lhe permite estar sempre conectado à internet, sempre que uma rede estiver disponível. Tablet SpaceBR Android 4.0, 8 GB de memória branco. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.